Está no ar o boletim do coronavírus aqui pela nossa TV Serra Farroupilha com as principais informações da pandemia que afeta a nossa região, o Estado, o Brasil e também o mundo. A Secretaria Municipal de Saúde de Farroupilha divulgou durante esta segunda-feira que o Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul descartou um dos quatro casos suspeitos de coronavírus aqui no município de Farroupilha. No entanto, ainda três casos suspeitos estão sendo investigados e poderão ser confirmados ou não pelo Laboratório Central do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos até o presente momento em Farroupilha apenas um caso confirmado de coronavírus, já confirmado há alguns dias o jovem de 37 anos que veio da Inglaterra e que está em isolamento na localidade da Vila Jansen, segundo distrito do nosso município. A UPA Coronavírus 24 horas de Farroupilha, aberta à população ainda na sexta-feira, contabilizou até a tarde desta segunda-feira 26 atendimentos aqui no município de Farroupilha. Foram 26 pessoas que procuraram o local mediante o contato telefônico e também com possíveis sintomas de coronavírus. Uma equipe técnica está no local, enfim, tem toda a orientação, todo o suporte para atender a população de Farroupilha. E aproveitando que estamos falando do município de Farroupilha, o Hospital Beneficente São Carlos também já está preparado para atendimentos a casos de coronavírus aqui no município. Ainda na semana passada, a direção da Casa de Saúde já reservou 10 leitos de UTI, ou seja, o espaço que era para abrigar a UCI neonatal no Hospital Beneficente São Carlos está à disposição para a internação de casos de pacientes graves contaminados, contagiados pelo coronavírus aqui no município de Farroupilha. O espaço físico está pronto, são 10 leitos, o espaço comporta então 10 leitos. E também há um outro espaço de isolamento dentro do próprio hospital com capacidade para 8 leitos. A superintendente-geral do Hospital Beneficente São Carlos traz a informação, tranquiliza a população e alerta de que as pessoas não devem correr ao Hospital São Carlos diante de sintomas de coronavírus aqui no município. A orientação é de que as pessoas procurem a UPA 24 horas coronavírus e depois esta poderá acionar o Hospital São Carlos caso seja necessário. A gente já está assim se estruturando, mas o que mais exige de nós é a questão de toda a segurança que nós temos que ter com o nosso funcionário, por isso que as pessoas não devem vir para o hospital. O hospital, ele só deve ir quando for encaminhado pela Unidade Básica de Saúde ou pela UPA 24 horas, enfim. E essa estrutura do hospital, nós estamos com uma pré-triagem na nossa emergência, nós estamos com o pessoal da enfermagem ali na recepção da emergência, ali já é visto se a pessoa já tem temperatura, é acolhida nesse momento. Se ela não apresenta nada disso, que é verificado na hora, a gente pede que saia do hospital, que só no caso de emergência mesmo. Tem muita gente que está procurando o hospital nesse momento, nessa semana, teve muitas pessoas chegando no hospital com sintomas leves, por exemplo, de um desfriado ou de gripe? Teve, mas reduziu muito, reduziu muito. A população está entendendo, mas tem que entender ainda mais. O que nós tivemos muitas procuras ontem, 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 essa semana, foram para atestados, tiveram pessoas com mentiras na nossa emergência. Eu acho que esse não é o momento, as pessoas têm que se conscientizar que é sério. Sério, chegou a pessoas mentindo a emergência, por exemplo. Dizendo que o seu chefe havia viajado e que a pessoa havia sido contaminada pelo coronavírus e que precisava ser atendida no hospital de qualquer forma. E depois nós fomos investigar, na verdade, não foi nada disso que aconteceu e o que ela queria era um atestado. Então, assim, é muito grave isso, porque a gente sabe... Não é assunto para brincar. Não, não, não no hospital, não no hospital. Porque, assim, ainda não chegou, então a gente está ainda em medidas de precaução, de prevenção, por isso que todo mundo tem que colaborar, ninguém tem que sair de casa. Se tem a possibilidade de ficar em casa, fique em casa, porque agora já está ficando sem controle. O ministro da Saúde falou de novo, hoje de manhã, que já está, sim, sem controle, que a infecção está comunitária. E daí, essa é a diferença. É, essa é a diferença. Por isso que o hospital não deve ser procurado. O hospital está aí, nós estamos aí para atender, sim, mas os casos que necessitem de UTI, que é esse o caminho do coronavírus. E aí, eu estava te falando do nosso, assim, eu digo estresse, porque a questão da segurança de quem trabalha no hospital, toda equipe médica de funcionários, todo mundo tem que assegurar isso. E a questão dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, as pessoas estão usando, assim, indiscriminadamente, sem motivo nenhum e, claro, a nossa médica infectologista, a doutora Joana, vai poder colocar bem essa situação, que existe critérios para isso. Não é para ficar usando luva de qualquer jeito e máscara de qualquer jeito. Não precisa sair por aí de máscara. O importante é manter a higiene, né, lavar a mão com água e sabão e com álcool gel, enfim. Mas, assim, não adianta também passar álcool gel com a mão toda craquenta, cheia de... Tem critérios para isso, então, prestar atenção para esses detalhes básicos já ajuda muito. E não sair de casa, ficar em casa, ao menos por um período. É isso, é isso, é determinado e nós temos que cumprir. Esta participação da Janete Tuigo, da Agostina e Superintendente-Geral do Hospital Beneficente São Carlos, aqui em Farroupilha. Também trazendo mais algumas informações do município de Farroupilha, pelo decreto que foi atualizado no final de semana. Nesta segunda-feira, puderam voltar as atividades de trabalho. Todos os meses, quase 5 mil meses, microempreendedores individuais estão liberados para o retorno às atividades profissionais. A Prefeitura de Farroupilha também autorizou, já há alguns dias, o retorno de mecânicas, borracharias, ferragens e outros segmentos. Ainda pelo decreto que foi publicado pelo prefeito em exercício, Pedro Pedroso, no final de semana, o município de Farroupilha também autoriza a volta ao trabalho dos estabelecimentos comerciais do comércio somente nos casos em que a mão de obra é desempenhada pelos proprietários dos estabelecimentos comerciais aqui em Farroupilha. Então, o comércio com a mão de obra dos proprietários tem a liberdade para trabalhar, claro, adotando todo um critério de muita higiene, todo o protocolo de higienização, álcool gel, evitar aglomeração de pessoas e tudo mais, evitar cumprimentos e também beijos entre as pessoas. Então, são as informações do momento e nós vamos ter uma nova reunião no dia 1º, na quarta-feira, que poderá decretar, então, o retorno das atividades da indústria nos próximos dias. A cidade de Caxias do Sul já contabiliza 16 casos de coronavírus. São 69 casos suspeitos e 59 casos foram descartados. Esta informação repassada no meio da tarde da segunda-feira pela Secretaria Municipal de Saúde de Caxias do Sul. Desses 16 casos, então, nós temos um caso confirmado de coronavírus em Caxias do Sul em que o paciente está na UTI de um hospital. E dos 69 casos suspeitos, 8 casos, 8 pacientes estão internados em UTIs de Caxias do Sul também. E são 7 casos suspeitos que estão hospitalizados na rede hospitalar na cidade de Caxias do Sul. Ainda em termos de coronavírus, no Brasil, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, na metade da tarde desta segunda-feira, o país já atinge, já passa de 4.500 casos de coronavírus. 4.579 casos confirmados de coronavírus e subiu para 159 o número de óbitos causados pelo coronavírus no território brasileiro. O estado de São Paulo, dos 4.579 casos, tem mais de 1.400 casos confirmados de coronavírus. Nos Estados Unidos, a informação da segunda-feira dá conta de que já passam de 2.400 casos e mortes causadas pelo coronavírus. Então, 2.400 mortos já nos Estados Unidos e o país tem mais de 140 mil infectados. A pandemia que vem crescendo muito, a Itália ainda oscilando bastante, entre 800 e 900 mortos por dia. A região da Espanha também, na Espanha, vem crescendo muito os casos de coronavírus e de mortes também. E os Estados Unidos, de igual forma. Então, são os três países no mundo onde está ocorrendo o maior impacto, a maior contaminação, o maior contágio pelo coronavírus, pela Covid-19. Estas as informações que tínhamos para a edição de hoje do nosso Boletim do Coronavírus, aqui na TV Serra Farroupilha, do jornalismo Leandro Adamati. Legenda Adriana Zanotto